Olá, meu povo! Muito obrigado por estar aqui mais uma vez. Olha, antes de mais nada, por favor, se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe, comente. É muito importante a sua participação aqui. Olha, a reforma da Previdência está batendo na nossa porta. Toque, toque, toque. E o que tem acontecido? Muitas pessoas, advogados, gurus, políticos, comentaristas, cientistas, tudo mais, todo mundo quer dar pitaco sobre a reforma da Previdência. Só que, se você perceber, muitos deles não conhecem o sistema previdenciário. Não conhecem nem as espécies de benefícios previdenciários. Não conhecem a legislação previdenciária. Não conhecem o fundamento constitucional daquele benefício. Não conhecem nem as decisões judiciais e precedentes, súmulas, relacionadas àquele benefício. Então, o que a gente tem feito aqui desde janeiro? Temos estudado ponto a ponto, benefício por benefício, para construir um conteúdo, uma estrutura previdenciária em cada cidadão. Estrutura previdenciária não, né? Conhecimento previdenciário. E aí, o que eu quero passar com esse vídeo? Eu quero te dar uma noção geral de todo esse sistema previdenciário. E fica comigo até o final, porque eu vou te dar uma novidade aqui. Vou te dar uma informação, um conteúdo muito, mas muito precioso. Tá? Olha só. O regime geral de previdência social, ele se divide basicamente em dois segmentos. Quais são? Segmentos de serviços e segmentos de benefícios. Os serviços, gente, basicamente se resumem em serviço social e reabilitação profissional. Serviço social é te ajudar a tirar nova carteira de trabalho, te ajudar a tirar novos documentos e tudo mais. E reabilitação profissional seria, gente, você fazer cursos profissionalizantes, fisioterapia, cirurgia, tudo isso. Seriam esses os serviços prestados pelo INSS. E o mais importante, o mais pesado, quais são, gente? São os benefícios previdenciários. Mas, olha, vamos logo de pronto. Deixar aqui bem claro. Benefício de prestação continuada, BPC LOAS, não é benefício previdenciário. Ele é um benefício assistencial. Tem regulamentação própria. O único vínculo que ele tem com o INSS é que o INSS, por cuidar dos outros benefícios previdenciários, também faz a concessão deste, mas é somente isso. E o pagamento, claro, mas o valor, esse pagamento, eles só pagam. Mas esse dinheiro não vem do regime geral de previdência. Não sai das suas contribuições previdenciárias, certo? Olha, vamos lá conhecer todos os benefícios previdenciários. O primeiro dele e o mais famoso, gente, deles, a aposentadoria. A aposentadoria, ela pode ser por idade, por tempo de contribuição, por enquanto, aposentadorias especiais, gente, rural, professor, deficiente, pessoas portadoras de deficiência física, e exposição a agentes nocivos. Essa aqui daria direito a aposentar por 15, 20, 25 anos, certo? E por último, qual a última aposentadoria aqui, gente? Aposentadoria por invalidez, tá ok? Olha, seguindo, outro benefício previdenciário, pensão por morte. Tem várias particularidades aqui, é muito interessante esse benefício. Salário, família, bem pequenininho, é bem interessante conhecer porque é pouco divulgado. Salário, maternidade, pode extrapolar o teto do INSS. Aí entram os auxílios, gente. Auxílio doença, auxílio acidente e auxílio reclusão. Todo mundo acha que auxílio reclusão é pra qualquer bandido. Não, não é assim. Tem que atender requisitos previdenciários, tem que estar recolhendo contribuições previdenciárias, tem que atender carência. Tudo isso, gente, você... Giovanni, mas olha, eu quero conhecer a aposentadoria especial, aposentadoria por tempo de contribuição, porque eu quero saber se eu tenho direito, já que essa aposentadoria vai sair com a reforma da Previdência. Aonde você pode pesquisar ou estudar cada item desse que nós conversamos aqui, nessa playlist aqui, ó. Nessa playlist você vai ter todos os benefícios previdenciários que a gente tem estudado até hoje. Giovanni, mas tem que ver com a nova legislação. Gente, a nova legislação ainda não passou. Você tem que conhecer isso agora, até você questionar o seu político ou elogiá-lo pelas alterações da reforma da Previdência. Então, para você entender isso, é importante que você acesse essa playlist e assista todos que te interessarem relacionados aos benefícios previdenciários, ao sistema previdenciário. Espero ter te ajudado. Continue aqui conosco, compartilhe e divulgue aí. Um grande abraço e até os nossos próximos vídeos. Tchau!